Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando como você pode estar redefinindo o seu navegador aos padrões originais. Bem, de repente você pode estar aí com o seu navegador cheio de extensões, pesado, cheio de tanta coisa, de vírus e está dando muita luz de cabeça, né, porque fica pesado, o navegador, a internet fica lenta e é muito ruim, então eu vou, eu talvez não esteja conseguindo, né, eliminar essas extensões, não sabe como fazer e eu vou estar dando umas explicações simples e muito eficiente. Antes, porém, vamos discorrer um pouco aqui sobre os navegadores. Eu tenho aqui no meu computador três navegadores, eu tenho esse navegador aqui, excelente, o Microsoft Edge, que é o mais novo navegador da Microsoft, do Windows 10, né, o buscador dele é o Bing, é excelente navegador, muito bom, gostei muito. Também eu tenho aqui no meu computador a Internet Explorer, muito boa, né, para quem teve o Windows 7 e o Windows 8, conhece a Internet Explorer, um ótimo navegador. Se você quiser ter esse navegador também no seu computador, é muito bom. E também temos aqui o Google Chrome, é um dos mais populares, navegador da atualidade, né, o buscador dele é o Google, ah, voltando um pouquinho aqui, o navegador da Internet Explorer é o Bing também, como o buscador da Microsoft Edge também é o Bing. E o do Google, o do Google Chrome é o Google. Então, pessoal, como o Google é o mais popular na atualidade, eu vou estar ensinando como redefiní-lo aos padrões originais. Bem, é muito simples e fácil. O meu já está minimizado aqui, vamos abrir. Você abre o seu navegador, você vem aqui nessa barrinha, que essas três linhas, que ficam no canto superior, né, direito do seu navegador. Um pouco abaixo do X, lembra? Aqui está o X, ele fica um pouco abaixo. É aqui onde está a barra de configurações. Vamos abrir ela, só clicar, uma vez com o seu botão esquerdo do mouse, aí você procura, vem até em configurações. Nós vamos estar clicando aqui e abrindo as configurações. Abrimos aqui as configurações, tem várias opções, e você vai descer, deixa eu descer aqui. Você vai descer embaixo, onde está escrito mostrar configurações avançadas. É bem embaixo, né? Aí você, vamos abrir aqui. Clicamos, abrimos, e vamos descer um pouco. Aqui. Bem embaixo também. Vamos ampliar um pouquinho. Aqui já está. Redefinir configurações. Restaurar configurações aos padrões originais. Bem, pessoal, se você quer redefinir o seu navegador aos padrões originais, é só clicar nessa barra aqui, né? Então, vamos clicar. Clicamos. Abre essa nova janela. Não tem demais. Redefinir configurações. Esta função irá redefinir sua página de inicialização, a página, a nova guia, o mecanismo de pesquisa e as guias fixadas. Além disso, desativará todas as extensões e limpará dados temporários, como cookies. Seus favoritos históricos e senhas salvas não serão limpos. Bem, pessoal, aqui, se você tem muitas extensões, muitas bagunças no seu computador, ele desativará todas as extensões. É muito importante. Limparar dados temporários, como cookies. Então, você vai ficar com o seu navegador, né? Aos padrões originais, se você apertar essa função redefinida. Mas você, que talvez é um editor do YouTube, você tem aí seus... Suas ferramentas de editor, né? Muita coisa eu não aconselho muito, não ser redefinir, não. Porque senão, você vai ter que colocar tudo de novo, né? As suas coisas, seus favoritos, as suas ferramentas de trabalho, para você, que é um editor do YouTube, né? Então, não é você que é normal ali, que você usa o seu navegador para navegar, para pesquisar. Então, você pode estar redefinindo. Mas também, se você, que é um editor do Google, do YouTube, porém, se você quiser redefinir também, beleza. Lembrando que depois você vai ter que colocar a sua senha, o seu zimbê e fazer todas as configurações novamente, né? Para que fique, né? Salva os seus favoritos. Lembrando que seus favoritos históricos e senhas salvas não serão limpos. Se você salvar, mas se você não salvar, vai ser limpo de qualquer jeito, né? Então, você tem que salvar. Se não, limpo de qualquer jeito, aí você vai ter que colocar tudo de novo. Pessoal, mas então, na grande maioria aí, que talvez não é editor do YouTube, eu não sei, de repente, né? Então, para você redefinir o Google aos padrões originais, é só clicar aqui nessa função. Após clicar nessa função, deixa eu fechar aqui o que eu não vou juntar, redefinir os padrões originais, né? Após redefinir essa função, você vai ver que o seu Google vai ficar dessa forma aqui, né? Limpinho, né? Limpinho. Sem as extensões que tinha, né? Muita bagunça, muitas coisas e tal. Muita confusão. Aí, você pode navegar com mais rapidez, né? Pela sua internet. Mas, de repente, pessoal, como eu estava dizendo, para você que é algum editor e não quer redefinir os padrões originais para não ter o trabalho e colocar tudo de novo nos seus requisitos, suas favoritas e coisa a mais, suas extensões, então, você vem cá em extensões. Vamos abrir aqui as extensões. É só clicar nas extensões, né? Vamos aguardar um tempinho que vai abrir as extensões. Aqui abre as extensões. Eu deixei algumas extensões aqui. Excluí algumas, deixei algumas aqui. Para mim está mostrando. Então, eu tenho aqui o Google Drive, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui. Tem o Google Drive e ela está ativada, né? E tal. O Google Drive está do lado e também tem o outro aqui, Monster Force 5, que também está ativado. Então, pessoal, aqui o Google Drive está ativado e também aparece aqui como uma extensão, né? Aqui ao lado das configurações. Ele está aqui. Eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu desativo o Google Drive. Deixa eu voltar um pouquinho para cá. Para me mostrar. Ó, eu vou desativar. Vocês perceberam que o ícone desapareceu daqui? Do Google Drive. Agora vamos ativar. Ele volta a aparecer, né? Volta a aparecer. E os jogos, pessoal. Os jogos que estão ativados, alguma extensão. Ele fica em alguma parte do seu computador. Tipo esse aqui. Esse aqui, eu quero eliminar ele, vamos supor, né? O Google Drive eu não vou eliminar. Porque é muito importante. Mas esse jogo aqui eu vou eliminar ele. Esse, é... Monster Force 5, será? Foi assim. Então, ele está ativado aqui. Eu vou desativá-lo. Para você eliminar qualquer extensão do seu computador que você não quer, que você não comece. Então, se ela está ativada sim, né? Você vem, clica aqui e desativa ela. Se você quiser deixar no seu computador desativado, beleza. Ele não vai mais... É... Fazer... Fazer mais nada. Operar mais nada no seu computador. Mas, se você... Mesmo desativando, não confia. Pensa que ele vai fazer algum estrago. Então, você vem aqui nessa latinha de lixo. E aparece... É... A função, né? Remover do Google Chrome. Então, como você faz? Você clica na latinha, uma vez com o botão... Esquerdo do mouse. Vamos clicar. Aparece essa nova janelinha. Dizendo... Confirmar remoção. Remover Monster Force 5. Remover... Então, tá. Você clica aqui. E ela é removida do seu Google Chrome, do seu navegador. Pessoal, então, vocês têm duas opções. Ou você pode redefinir o Google as padrões originais. Né? Que fica nas configurações como eu ensinei. Ou você pode vir nas extensões. Né? É... Nas extensões. E está... Desativando e excluindo as extensões que vocês queiram, né? Ou nas configurações. Para você redefinir as... É... As configurações originais do navegador. Ou nas extensões. E depende de vocês. Pessoal, essa foi a aula de hoje, né? Espero que todos tenham gostado dessa aula. É... É muito importante você estar com o seu navegador link. Né? Né? Para que você possa navegar... Navegar com uma rapidez na internet. Né? Eu sou o editor do canal... Do YouTube, né? E... É... Vocês curtem meus vídeos aí no YouTube. Qualquer dúvida, me inscrevam no canal. Vou procurar... É... Tentar responder. As perguntas que eu não souber responder, eu vou pelo menos dar uma resposta. Espero que todos tenham gostado. Se inscrevam no canal. E até a próxima. Fiquem com Deus.